Foi assim que aconteceu Essa história de amor Era um domingo, sol e calor Fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama Tomando o sol Biquíni enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa Tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Uma noite sem você Não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela reclama a noite e dia Falta de você aqui Não consigo entender Que você foi embora Se eu errei, peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Seria feliz Seria feliz Mas como você fica distante de mim Não consigo ser feliz Se você sentisse Que eu sinto agora Queria voltar Pra acabar com essa dor Que está no meu peito A me machucar E a me machucar Quem eu te criou Amém.